Abertura 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 Com malícia Seus olhos Azuis Com malícia Seu sorriso branco Com malícia Com malícia Com malícia Será que quando eu fico Acordado Pulsando nela Ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim Com malícia Um pouco em mim Com malícia Com malícia Com malícia Tocou nada Me gostei Me atender Não era o meu amor Será que ela Ainda sabe tudo agora comigo Que pena 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 Como é que eu sou meu ser, como é que eu sou meu anjo, como é que eu sou criança, eu sou a paz, o amor e a esperança. Que pena, que pena, que pena, ela já não é a minha pequena, que pena, que pena, que pena, que pena. Que pena, 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 que pena. Não é fácil recuperar, um grande amor perdido, pois ela era uma rosa, as outras eram mais evitadas. Ela era uma rosa Que mandava no meu coração Coração, coração Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela, eu passei Que pena Que pena Ela já não é a minha pequena Que pena Que pena Mas Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinho no meio da turma Estou esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão Ela já não gosta mais de mim Mas eu acho que ela não gosta mais de mim Que pena 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 Vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer Mandeira que o cenário é uma beleza Da natureza criou Chegou, o morro que o seu papo é produzido Quando amanhece e esplendor segura Todo mundo que conhece ao longe O céu do céu está porém de novo, o pai do seu cantor Chegou, a madeira chegou Chegou, a madeira chegou Mandeira que o passado de glória está agradado na história Mandeira que o cenário mandou Mandeira que o cenário é uma beleza Da natureza criou O morro que o seu papo é produzido Quando amanhece e esplendor Todo mundo que conhece ao longe O céu do céu está porém de novo, o pai do seu cantor Chegou, a madeira chegou Chegou, a madeira chegou Chegou, a madeira chegou Era uma vez Era uma vez Segura Ela se ficou começando Pegou o prato Chegou Eu era menino de recorde Das histórias que o vovô contava Um pavão esvalioso Que evangelista mandou construir Com seu talento conquistou A filha do grande seu amor Quem é que não se lembra Da filha do tema de ver Quando falava seu nome Batei não tem nem a de medo Mas quem é mais esse bom Tinha o primeiro dinheiro E também casada com a filha do fazendeiro E também casada com a filha do fazendeiro O padre, o filho do juazeiro Homem de bom coração Sempre louvado pelo povo cristão Vamos cantar, minha gente Presta atenção no refrão Vivo com a filha do lado do sertão Vamos cantar, minha gente Presta atenção no refrão Vivo com a filha do lado do sertão E por aí, eu tô nada É meu pequeno, gente É batejado, é por aí E por aí, eu tô nada É meu pequeno, gente É batejado, é por aí Lá, eu tô nada Lilhado pelo mar da sedução Sou mais um, eu peito, eu Eu morri de janeiro A gente tem o perigo, o Pará Não chore, não, não tá Não chore, não, 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 sorri Eu te dar, eu te dar, eu te dar É meu pequeno, gente O mar é o jovem da saudade O vento traz esperança O nome dele busca da felicidade O mar é o jogo da saudade O peito dá de esperança, a ansiedade O nome dele busca da felicidade Cada pouco, em cada pouco que eu passo Eu vejo um retrato em todos os dias O clore, culturas e hábitos Com lixo eu faço Eu vejo um retrato O nome dele usa o rei de janeiro Pega de samba, gato, lato e futebol Com o tempo de energia Empagando na magia O meu saco Escolhe O nome dele usa o rei de janeiro O nome dele usa o rei de janeiro O meu saco O nome dele usa o rei de janeiro E ele usa o rei de janeiro O nome dele usa o rei de janeiro Tchau, tchau.